Olá, seja muito bem-vindo ao canal Rafa Leite falando aqui e hoje nós vamos fazer uma prática de yoga para fortalecimento das costas. Fortalecer essa região pode te livrar de dores, principalmente na região lombar. Então, se está com essa dor agora, vai ser ótimo para você. Vamos lá? Essa prática de yoga para fortalecimento das costas pode te ajudar se você estiver sentindo agora esse desconforto. Mas é bom fazer essa prática como uma prevenção. É bem mais útil quando você faz e promove esse fortalecimento antes de começar a sentir dor. Entende? Fica melhor, que assim você protege toda essa região, protege a sua lombar. A gente vai começar deitado no chão. Coloca os pés na largura dos quadris, bem plantados ali embaixo. Coloca as palmas das mãos para cima e aqui respira atentamente. Cabeça está no chão também. permanece aqui. Tenta equilibrar as duas fases da sua respiração, inspirando e exalando na mesma proporção de tempo, tentando expandir bem o abdômen no início da inspiração. Em seguida, afasta as costelas e por fim eleva as clavículas. Faz todo o caminho inverso ao exalar, terminando lá embaixo com recolhimento abdominal. Tenta não perder essas ações durante toda a nossa prática. Respirando sempre com bastante atenção, consciência e presença. Para fortalecer a região das costas, a gente precisa fazer movimentos de hiperextensão, tanto da coluna quanto do quadril. E também é importante alongar a parte superior das coxas, na frente, a parte superior e anterior das coxas. O iliopsoas é uma musculatura que se tiver muito encurtada, pode causar dores ali na região lombar. Então, na prática, a gente vai cuidar também dessa região. Além de fortalecer as costas, alongar essa região dos quadris, certo? Então, daqui, não perde a atenção na sua respiração. Tenta manter sempre longa e equilibrada. Aproxima um pouquinho os calcanhares dos glúteos, tentando deixar ali os pés bem firmes no chão, joelhos acima dos tornozelos, empurra o chão e eleva os quadris. Quadril lá em cima. Daqui, você pode entrelaçar os dedos das mãos lá embaixo. Ver se consegue fazer essa ação. Daqui, aproxima uma escápula da outra lá atrás, tentando fazer uma curva bem grande de lá para cima. Além de elevar os quadris, tenta empurrar o peitoral em direção ao queixo. Muito bom! Desfaz as mãos e desce os quadris com cuidado. Aqui, respira um pouco. Muito bem! Esse primeiro asana já desperta essa região dorsal. Já serve para ativar os glúteos também, que ajudam bastante nas hiperextensões. Daqui, agora, a gente vai encolher coxas em direção ao abdômen. Se consegue, deixe as pernas unidas e vai balançar para frente e para trás. Depois, você vai embalar o suficiente para sentar-se. E aí, mãos para frente, pés para trás. Entra em quatro apoios agora. Mãos abaixo dos ombros e joelhos bem abaixo dos quadris, numa linha vertical. Daqui, a gente vai movimentar para cima e para baixo. Inspira, eleva a cabeça, empina lá atrás dos isquios e arredonda a coluna para baixo. Depois, todo o caminho inverso. Exalando, olha em direção ao umbigo e faz uma curva para cima com a coluna. Ao todo, nós faremos cinco vezes essa dupla. Então, novamente, inspira, eleva, exala, encolhe tudo. Foi a segunda. Inspira, afasta o queixo do peito e olha lá em cima, arredonda a coluna para baixo. Exalando, encolhe, olha em direção ao umbigo, recolhe o abdômen. Mais duas vezes. Inspira, eleva, exala, encolhe. Muito bem. Mais um ciclo para acabar. Inspira, eleva a cabeça novamente. Exalando, empurra o chão, afasta as escápulas, olha lá embaixo. Ótimo. Agora, cessa, para o movimento ali no meio. Respira. Desce lá atrás, sentando sobre os calcanhares. Pode deixar as mãos lá na frente, porque a intenção agora vai ser movimentar bem os punhos. Então, saindo lá de trás, exala aqui, sentado sobre os calcanhares. Inspira, eleva o tronco, eleva o quadril, tronco e avança. Deixa, deixa os ombros passarem das mãos, para você flexionar bem os punhos ali. Tentando mobilizar toda essa região. Vai lá na frente, os ombros passam dos punhos, volta atrás. Muito bem. Essa movimentação vai exigir e desenvolver essa flexibilidade dos punhos. Agora, aponta todos os dedos das mãos para você. Os polegares ficam para fora. Isso aqui é mais difícil de manter. Se der, vai descendo em direção aos calcanhares com os quadris. Isso vai alongar bastante ali a musculatura. A região dos punhos ali, dos antebraços, né? Então, recua um pouquinho e volta, vai tentando ali movimentar, mas sem exagerar, né? Sinta ali um desconforto, mas o desconforto que você consiga lidar, permanecer um pouquinho e depois retornar. Perfeito. Tenta ali uma última vez, sentar um pouquinho mais lá para os calcanhares. Sem exagero, né? E depois volta lá, muda, coloca as mãos para frente, todos os dedos das mãos. Lá atrás, coloca os dedos dos pés para baixo com calcanhares elevados. Exalando, sobe lá os quadris. Com os quadris bem elevados, movimenta lá embaixo um calcanhar e depois o outro, em direção ao chão. O calcanhar desce, enquanto o outro joelho avança assim, vai alternando essa movimentação. De um lado para o outro. Muito bem. Pode cessar do movimento. E agora, alonga lá para trás. Tenta deixar os isquios sempre apontados para o teto e uma reta das mãos aqui na frente, para os quadris lá em cima. Tenta manter essa firmeza e estabilidade, enquanto respira e recupera o fôlego. Olhando lá na frente, pode ir avançando agora passo a passo. Vai terminar lá na frente com os pés paralelos entre si. Não precisa deixá-los unidos aqui agora, tá? Daqui, desce tudo o que eu conseguir sobre as pernas. E inspirando, mãos nas pernas, olha a frente. Exala, desce tudo novamente. Inspirando agora, mãos abaixo dos joelhos. Novamente, olha lá na frente. Tenta deixar a coluna bem longa. Exalando, desce novamente. Uttanasana. Desce tudo o que eu conseguir ali em direção às pernas. Encolhe bem. E agora, inspirando, eleva a cabeça, tronco e braços. Une as mãos, olha lá em cima. E exalando, vai descer tudo ali na postura anterior. Uttanasana. Encolhe. Agora, inspira, olha a frente. E você vai recuar só o pé esquerdo, deixando o direito ali na frente. Pode colocar o joelho esquerdo no chão. Pode subir o tronco. E lá em cima, entrelaça os dedos das mãos atrás. É melhor que o pé de trás fique apontado para o fundo, lá para trás. Avança um pouquinho o quadril. Abre o peito. E olha lá em cima. Tenta realmente, se olhar de lado, passar o quadril da linha do joelho esquerdo. Não deixe na mesma linha. Tenta alongar, assim, a parte superior da coxa esquerda. O pé da frente tem que estar todo plantado no chão. Se o calcanhar está saindo, caminha um pouquinho para frente com esse pé, ok? Agora, inspirando, eleva os dois braços lá para o teto. E exalando, agora gira em direção à sua perna direita. Se você consegue, acaba olhando para a mão direita que está lá atrás. É uma torção bem ativa aqui. Então, você tem que tentar torcer com essa força do tronco ali. O quadril pode ainda ficar na frente do joelho. Se eu olhar de lado, está vendo ali que o meu quadril está mais adiante ali que o meu joelho esquerdo. Inspira, eleva os braços novamente. E exalando, desce. As mãos tocam o chão, recua o pé direito. Com os dois pés paralelos lá atrás, a gente monta uma prancha frontal, né? Agora a gente vai virando de lado, a mão esquerda que vai ficar. Se preferir, bota ali o joelho de lado no chão. Se consegue fazer uma prancha completa com os dois pés no chão, pode fazer. Mas, pensa que ainda tem bastante prática pela frente. Então, se quiser economizar, bota o joelho esquerdo no chão. Olha lá na mão de cima. Muito bom. Exalou, desceu. De frente para o chão. Mão direita, novamente desce aqui e fica paralela lá com a outra mão. Força no abdômen. Se estiver muito difícil, pode fazer com os joelhos no chão, ok? Se você consegue, deixa os joelhos fora. Faz o seu melhor, mas sem se cobrar demais. De joelhos, exala e flexiona os cotovelos até deitar. Ou só nas pontas dos pés, se não quiser botar os joelhos, ok? Sai com as mãos do lado do peitoral ali, uma de cada lado. A gente vai fazer o Budhyangasana. Budhyangasana, a postura da cobra, é uma postura de hiperextensão. Então, deixa lá quadris e umbigo no chão. Deixa os cotovelos coladinhos ali nas costelas. Eleva o tronco. Tenta manter o pescoço longo e ombros baixos. Pernas bem ativas lá atrás. Respira aqui. Muito bem. Exalando, desfaz. Essa hiperextensão deita lá de frente para o chão. E agora, você vai tirar as mãos do chão e fazer cinco elevações da parte superior do tronco. Agora, serão elevações mais curtas, porque as mãos estão fora do chão. Então, inspira, eleva e exala, desce. Novamente, inspira e eleva. Força lá atrás. Tenta aproximar uma escápula da outra. Exala, desce. Inspira, sobe. Três. Exala, desce. Inspira, sobe. Quatro. Exalando, desceu. Mais uma. Inspira, sobe. Cinco. Desceu, exalando. Muito bem. Agora, saindo com as mãos ali do lado das costelas, te empurra lá para trás. Vai descer sobre os calcanhares. Tronco baixo. Se der, a cabeça toca o chão. Respira aqui. Permanece. Recupera o fôlego. Aproveita aqui o balasana para reequilibrar a sua respiração. Preencher por completo em cada ciclo. E se preparar para fazer a mesma sequência para o outro lado. Então, daqui, firma bem as mãos lá na frente. Vira os pés atrás e, estendendo os joelhos, eleva os quadris. Quadris lá em cima, cabeça solta entre os braços. Respira aqui. Pode movimentar os calcanhares se preferir. Mobilizando lá os seus tornozelos. Nós vamos começar o segundo lado lá em cima. Então, daqui, você vai avançar inspirando. Os pés terminam lá na frente. Pode deixá-los unidos, senão te desequilibra. Olha a frente. Inspirando. Exala. Desce em direção às pernas. Inspira. Novamente, olha a frente. Exala. Desce em direção às pernas de novo. Mais uma vez. Inspira. Olha lá na frente. Alonga. Exala. Desce em direção às pernas. E, inspirando, agora vai subir tudo. Eleva a cabeça, tronco e braços. Une as mãos. Olha lá em cima. Exalando. Desce tudo. Encolheu. Em direção às pernas. Inspira. Olha a frente. Alongando a coluna. E agora é a perna direita que vai dar um passo lá atrás ao exalar. Já pode botar o joelho direito no chão e eleva ali o seu tronco. O pé pode apontar lá para o fundo, seu pé direito. Daqui, entrelaça os dedos das mãos lá atrás. Abre o peito e avança os quadris. Permanece aqui um pouquinho. Respira. Eleva a cabeça. Afasta o queixo do peito. Tenta sentir esse alongamento ali na região do peitoral e também na parte superior da coxa direita. Respira aqui. Sem exagero, mantém uma inclinação que te permita respirar ainda, ok? E pronto. Inspira e eleva lá os dois braços para o teto. E exalando agora, torce em direção à perna esquerda. Se você consegue, acaba olhando lá para a sua mão de trás, para a mão esquerda. E aqui, tenta manter o corpo bem ativo com essa torção bem firme e equilibrada aqui. Tenta pressionar o arco interno do pé esquerdo no chão. Não deixa ele ficar balançando de lado, sem ceder. Inspira e eleva os braços. E exalando, vai com as mãos no chão. Recua a perna esquerda. Daqui, é o joelho direito que vai tocar o chão agora. Deixa a perna cruzada ali no tapete. Mão direita firme lá embaixo. E ergue o braço esquerdo. Permanece aqui um pouquinho. Se der para manter o equilíbrio, olha na mão de cima. E aqui, respira. Muito bem. Perfeito. A gente vai descer de frente. Então, pode ir ajudando lá com a outra mão. Senão, você vai direto lá. Não precisa subir de joelhos ali. Pode tentar descer direto dessa prancha lateral para essa aqui frontal. Para essa prática de yoga para fortalecimento das costas funcionar. Essa força no abdômen tem que acontecer a todo momento. A região do core envolve ali o abdômen, lombar lá atrás e também glúteos. Então, usa toda essa região para fortalecer. A gente vai deitar de frente. Você pode botar o joelho se necessário. Senão, só flexiona os cotovelos até deitar para uma outra sequência aqui de hiperextensões. Abre os braços nas laterais ali, um para cada lado. E as mãos ficam fora do chão. Tenta já tirar a cabeça e elevar o peitoral. Permanece aqui com as escápulas unidas lá atrás. Daqui, pequenos movimentos. O máximo que você conseguir, mas ele será pequeno. Inspira, eleva, tudo que der. E exalando, desce. Mas tenta não tocar a cabeça no chão, nem o queixo. Inspira, eleva, exala e retorna. O peitoral vai no chão, mas com a cabeça suspensa ainda. Inspira, espreme lá atrás, pressiona os escápulos e eleva. Nessa última subida, eu vou permanecer agora. Se você conseguir, fica aqui comigo também. Mantém a parte superior do tronco elevada. Força lá. Trabalha toda essa musculatura dorsal entre as escápulas ali. Ótimo, muito bom. Daqui, desfaz. E pode repousar a testa sobre as mãos ou vira a cabeça de lado, se para você é mais confortável. E pronto. Agora os cotovelos bem abaixo dos ombros. Postura da esfinge. Deixa as pernas ativas lá atrás. Abre o peito. Tenta manter os ombros baixos e a cabeça elevada. Pescoço longo. Aqui, respira bem profundamente. Permanece firme aqui no chão. Tentando manter essa hiperextensão ali bem ativa. As pernas estão bem firmes para facilitar essa elevação do tronco. Glúteos contraídos aqui. Os braços em contato ali com o chão bem firmes, mantendo e estável. Muito bom. Daqui, nós vamos deitar de frente novamente. Então, se já está cansado, pode ir descendo a cabeça. E recuperando aqui. Recupera o fôlego. Descanse um pouco. Percebe que está tudo envolvido ali. A gente tem que tentar fortalecer a região dorsal, fortalecer o abdômen, alongar os quadris. Isso vai construir essa prática de yoga para fortalecimento das costas. Daqui, agora, nós vamos subir desse balasana. Coloca as mãos bem firmes lá na frente. Estende os joelhos e eleva os quadris. Quadril lá para cima. Ótimo. A gente vai avançar lá na frente. Pode inspirar e caminhar ou saltar, se preferir. Pés unidos, olhando à frente. Exala. Uttanasana desce em direção às pernas. E daqui, inspirando, vai subindo. Une as mãos. Olha lá em cima se o pescoço não te incomoda. Exalando, vai flexionando os joelhos e inspirando. Eleva os braços na diagonal. Utkatasana. Força nas pernas. Tenta pressionar uma perna contra a outra. Se der, permanece com as duas ali unidas. Pés firmes lá no chão também. Muito bom. Exalando, vai descendo o tronco e estendendo os joelhos. Desencolhe a cabeça ali em direção às pernas. E, inspirando, vai erguendo e descendo o quadril. Erguendo o tronco e descendo o quadril. Pronto. Você vai acabar sentado aqui. Se precisar, coloque as mãos ali para ajudar, claro. Nós agora começamos nossa sequência sentado. E a primeira coisa, a gente vai passar a perna esquerda por cima da direita. Pode ser cruzada, as duas cruzadas ali. Ou realmente o pé esquerdo em cima da coxa direita. Como ficar melhor para você. A mão direita vai por cima do joelho. Por fora dele ali. Mão esquerda toca o chão lá atrás dos quadris. É importante que fique só pontas dos dedos ali. Se ficar a palma, você provavelmente vai deitar sobre essa mão. A gente quer deixar o corpo aqui bem longo, né? O tronco bem alinhado lá para cima. Então, deixa só pontas dos dedos ali. E com a ação dos braços, faz essa torção para trás. Agora, inspira, olha a frente e exalando. Muda o posicionamento das pernas. Colocando a direita por cima agora. E aqui, a mão direita toca o chão lá atrás. E a esquerda vai passar por cima do joelho. Com a ação dos braços, gira e olha por cima do ombro. Permanece lá um pouquinho. Tenta manter a coluna longa. Inspirando, a intenção é de crescer para o teto. Exalando, tenta aprofundar e olhar lá para trás. Torção bem longa e profunda. Inspira, olha a frente. Exala, desfaz ali a sua torção. Devagar agora, você pode ir assumindo ali uma postura deitada. Vai com calma ali, posicionando o seu corpo no chão. Vira as palmas das mãos para cima. Deixe as pernas bem soltas e relaxadas. Os pés afastam-se lateralmente. Respira e relaxa aqui. Shavasana. Uma postura onde você vai buscar um relaxamento mais profundo que for possível para você hoje. Observa, sim, seus pensamentos, suas lembranças. Esperanças e ideias que surgirem. Mas tenta deixar tudo para depois. Não se apegue. Não julgue quando surgirem. Respira. E permanece aqui. Com a mente atenta, porém relaxada. Respira e relaxa. Se entrega aqui. Aproveita os próximos minutos. Buscando essa imobilidade física. E esse desapego mental. Respira. Relaxa e se abandone. Dando esse tempo, esse espaço para que corpo e mente consigam se recuperar, assimilar todos os ácinos que nós fizemos. E daqui a pouco despertar plenamente, renovados e revitalizados. E nós terminamos juntos daqui a pouco. Respira e permanece aqui. Respira. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto